Você já conheceu um apartamento com tamanho bem confortável? Digamos 200, 250 metros quadrados? E olha que 200 metros quadrados é um apartamento bem confortável! Quando a gente pega essa mesma área e passa pra uma casa, pode parecer que essa casa não é tão grande assim! Vocês já pararam pra reparar nessa diferença? Vocês já se perguntaram por que uma casa de 200 metros quadrados é uma casa confortável? Mas um apartamento de 200 metros quadrados é um senhor apartamento! Ao longo dos nossos anos de projetos, a gente atendeu muita gente que morava em bons apartamentos, 150, 200, 250 metros quadrados, e estavam indo pra uma casa! E a gente conseguiu observar muitas vezes esse mesmo fenômeno! Ah, esse apartamento que eu moro tem 200 metros quadrados! Então se eu tivesse uma casa de 200 metros quadrados, eu estaria bem feliz! Então ao longo desses projetos, a gente fez algumas observações um pouco mais objetivas e também a gente criou algumas hipóteses que entram aí no campo psicológico e filosófico e a gente vai compartilhar essas nossas observações aqui com vocês! Mas antes da gente continuar, por favor, se inscreve no canal, já deixa o seu like, isso ajuda um monte a fazer o canal crescer e a gente a divulgar as nossas ideias pra o máximo de gente possível! Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece! E vamos pro vídeo! Mas o pessoal que tá assistindo esse vídeo pode estar se perguntando por que essa discussão sobre a área é importante? Bom, além do fator óbvio de a área da casa ser a medida principal, mais mensurável, pra você saber quanto que a construção da casa vai custar, por exemplo, se a casa tem 250 metros quadrados, ela vai custar 800 mil reais pra ser construída, mais ou menos, tem outros fatores que são extremamente importantes, como o quão confortável, o quão espaçosa essa casa será. Claro que isso é subjetivo, afinal de contas depende muito do programa da casa, de quantos quartos, de quais os cômodos essa casa terá. Mas, pra gente ter um parâmetro global, geral, fácil, entre aspas, de ter uma boa prévia de quanto que vai ser o investimento pra construir a casa, pega-se a área da casa e multiplica-se pelo valor que tá sendo cobrado mais ou menos na época. E aí, falando em área, às vezes a gente vê os termos área útil, área total, o que que são essas áreas, como que a gente calcula essas áreas. Então, vamos lá. Pra um apartamento, a gente pode ter área útil, área privativa ou área total. A área útil de um apartamento é a soma das áreas de todos os ambientes desse apartamento, descontando as paredes. É o que a gente pode chamar também de área de vassoura. A área privativa de um apartamento é a soma dessa área útil com o proporcional das paredes que você divide com o seu vizinho, mais a sua vaga de garagem. E pra calcular a área total do apartamento, você pega a área privativa e soma com o proporcional das áreas que você compartilha com as outras unidades. Circulação, área de lazer, você pega toda essa área e divide pelo número de unidades e você vai descobrir o seu proporcional e soma com essa área privativa pra descobrir o total. Bem, e é por isso que a gente trabalha com casa. É muito mais simples. A casa só tem duas áreas. A área útil, que é a mesma do apartamento, é a área interna dos ambientes, descontando as paredes, descontando o beiral. E a área total, que é a área coberta. Propriamente dito, aqui soma a área dos ambientes com a área das paredes, a área dos beirais, né? Tudo que é coberto. E, em alguns casos, as pessoas podem ou não colocar a área da piscina nessa área total. Então, saber a diferença entre essas áreas é muito importante na hora que você for comprar um imóvel, seja de casa um apartamento, ou construir. Muitas vezes a gente vê nos anúncios os apartamentos sendo anunciados com base na área útil e as casas com base na área total. Por isso que é bem desleal não estamos reclamando, tá? Estamos apenas falando que é desleal comparar a área dos apartamentos que vocês olham nos anúncios com as áreas das casas. E aí, olhando assim, pode parecer que as casas são muito menos eficientes em aproveitamento de área do que os apartamentos. Será que as incorporadoras têm um método super, hiper, mega, blaster eficiente de projetar? E é aí que a gente vai entrar agora nas diferenças. E por que tudo isso? Para a gente poder comparar banana com banana e maçã com maçã. Comparar as áreas úteis dos apartamentos com as áreas úteis das casas e as áreas totais dos apartamentos com as áreas totais das casas. De fato, a planta de edifício tende a ser muito mais eficiente porque a gente consegue fazer vários recortes e encaixar as unidades ali numa mesma geometria. Nas casas, a gente já não consegue fazer tanto isso porque quando a gente recorta muito a geometria da casa a gente aumenta tanto a complexidade da estrutura que ela acaba ficando cara demais. E aí acaba sendo mais fácil a gente aumentar as áreas dos ambientes para fazer um volume mais quadradinho do que ficar fazendo esse bando de recortezinho. E geralmente as paredes de um apartamento são compartilhadas? O que faz com que as áreas das paredes externas não conte toda para a sua unidade. Já na casa, você é dono de todas as paredes. E a estrutura dos apartamentos também é compartilhada? Do mesmo jeito que as paredes os pilares, aqueles grandes pilares que normalmente fazem dente no canto do ambiente também são separados entre você e os seus vizinhos. E a estrutura de um prédio também consegue ser mais eficiente. Até porque a gente consegue de forma mais fácil fazer com que o andar de baixo coincida com o andar de cima e assim sucessivamente. Essa daí é uma das nossas maiores dificuldades quando se trata de um sobrado. Inclusive tem um vídeo muito bom falando sobre a casa terra ou sobrado. A gente vai deixar o card aqui pra vocês. Quando a gente tem uma casa com uma área muito grande embaixo a gente precisa fazer com que as coisas de cima se encaixem pra poder facilitar a estrutura. Pelo menos minimamente. Pelo menos minimamente. Porque senão a estrutura começa a ganhar proporções caríssimas. Sim, mas isso é muito complicado porque os ambientes da parte de cima são totalmente diferentes dos ambientes da parte de baixo, geralmente. Nos prédios não. Os apartamentos de baixo coincidem com os de cima. Então a gente tem essa facilidade na questão da estrutura. Além desses fatores óbvios das paredes e estrutura tem um que não é tão óbvio assim mas as pessoas quase sempre esquecem. Num apartamento de 3 quartos com 2 vagas essas 2 vagas ocupam só 24 metros quadrados. E aí, na casa se a gente for colocar 2 vagas com 24 metros quadrados e paredes entre elas ninguém abre a porta do carro. A gente precisa de muito mais área para poder abrir as portas circular em volta do carro. É coisa que no apartamento você vai circular nas vias do estacionamento dele não só dentro da vaga. E tem um ponto mais subjetivo. Parece que as pessoas em apartamentos são mais tolerantes a tamanhos menores dos ambientes. Talvez seja porque os apartamentos ficam em grandes centros urbanos então um metro quadrado em si já é mais caro. Então essas pessoas meio que já aceitam que os apartamentos vão ser menores do que as casas. Então quando a gente fala em apartamento a gente encontra as pessoas muito mais dispostas a gastar com a funcionalidade da marcenaria tornar um quarto mais funcional através da marcenaria do que nas casas. Quando a gente fala em casa as pessoas querem que o tamanho em si dite o conforto desses ambientes. Inclusive um dos fatores mais difíceis da gente lidar quando a gente está trabalhando com clientes que moram em grandes centros urbanos é quando eles olham a possibilidade de espaço, 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 espaço conter o monstro e não deixar ele ficar gigantesco. Ainda baseado nesses nossos clientes muitas vezes eles buscam construir a casa dos sonhos. Então eles querem alguma proteção para a chuva querem aproveitar as vistas uma adega talvez tudo isso influencia na área final da casa. Além desses pedidos bem funcionais que eles fazem também tem outros fatores estéticos que influenciam muito na área da casa. Então muitas vezes um volume interessante requer um beiral requer uma marquise um avanço na fachada ou um recuo nela que vai contar na área da casa mas que não conta na área útil. E aí só uns parênteses aqui é difícil prever qual vai ser a área final da casa por isso que a gente não faz o orçamento do nosso projeto por metro quadrado. Afinal de contas uma casa com 200 metros quadrados de área útil às vezes pode ter 250 metros quadrados de área total ou 350. Muitas vezes esses nossos clientes também estão fazendo uma grande mudança de vida porque eles estão saindo dos grandes centros urbanos. então muitas vezes eles vão precisar de uma dispensa para armazenar as compras que vão durar o mês todo para eles não precisarem ficar saindo todo dia de casa. Eles também estão fazendo na casa pensando geralmente em aumentar a família. Tipo 30% dos nossos clientes querem aumentar a família e isso daí requer mais vagas na garagem e uma garagem mais confortável para você poder tirar um carrinho de bebê tranquilo do porta-malas do carro. E quando você mora mais afastado você também conta com a possibilidade muitas vezes de trabalhar em home office. Isso implica a gente acrescentar um escritório nessa casa. Eles também quase sempre falam a gente gostaria de receber mais pessoas na nossa casa. Isso daí acarreta uma área de lazer uma área comum salas, cozinhas maiores para poder receber todas essas pessoas que eles não têm condição de receber nos apartamentos. E ao mesmo tempo também eles querem mais privacidade muitas vezes. Então às vezes um quarto longe do outro uma área maior no quarto para fazer várias atividades naquele mesmo quarto. E eles também querem um contato maior com a natureza o que requer algumas varandas alguns beirais para eles poderem sair de casa mas continuarem protegidos coisas que nos apartamentos a gente não tem no máximo uma micro varanda muitas vezes um canil um pergolado e isso daí tudo são coisinhas pequenas que vão aumentar 5 metros 10 metros mas no final das contas dobra torna essas casas muito maiores do que os apartamentos onde os nossos clientes moravam antes e eram apartamentos bons voltando aqui para a parte mais técnica e a parte que serve para todo mundo a gente tem o fator da área de lazer porque muitas vezes quando você mora em um apartamento você compartilha a área de lazer com as outras unidades área gourmet salão de festas e quando você vai para uma casa a não ser que seja em condomínio mas quando você vai para uma casa você acaba tendo que criar a sua própria estrutura de lazer além da parte boa a casa também tem a parte ruim que ela requer muita manutenção então você precisa de espaço para armazenar uma enxada uma pau cortador de grama imagina só nossos clientes que tem terrenos de 2 mil metros quadrados você precisa de um lugar para armazenar tudo o que uma casa desse tamanho requer você também muitas vezes precisa de um hall porque você está no quintal e quer entrar em casa sem entrar direto em casa com toda a sujeira do quintal então você precisa às vezes de um hall de um vestíbulo coisa que no apartamento o próprio corredor elevador já faz esse trabalho você já entra em casa tira o sapatinho e coloca no cantinho sem contar que você não está entrando em casa direto saindo do quintal entrando em casa pisando na lama e falando em manutenção sujeira você muitas vezes precisa de uma área de serviço maior nas casas do que você tem no apartamento é super comum mesmo em apartamentos enormes que a área de serviço seja o finalzinho da cozinha na casa não tem como você precisa ter um espaço separado pra você poder lidar com mais pano de chão pra você poder lidar com mais vassouras mais rodos e quando a gente fala numa casa em um quintal grande a gente também tem um ambiente que muitas vezes é esquecido e muitas vezes a gente indaga os nossos clientes sobre esse ambiente que é o baieiro externo em casa tem a piscina tem a churrasqueira tem um grande quintal pras crianças brincarem com os cachorros se sujarem ficarem bem sujas tem aquele churrasco de família que vão todos os primos e os filhos e os netos então muitas vezes você precisa daquele espacinho pra você poder dar banho nas criaturas pra elas não entrarem em casa e saírem fazendo aquele escarcel quem tem casa com piscina sabe do que eu tô falando e aí esse ambiente também obviamente conta na área aumenta lá seus 5 metros quadrados e se você gostou dessas nossas explicações nossas hipóteses deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal é muito importante pra gente e uma dica muito importante pra quem tá vendo imóvel pra comprar principalmente casas normalmente aquela área total que vocês olham no anúncio que o corretor fala está errada então meça inclusive a gente faz consultoria também de compra e venda de imóvel tá certo? então a gente aguarda vocês espero que vocês tenham gostado vou lembrar de novo deixa o seu like se inscreve no canal isso ajuda um monte a gente e até o próximo vídeo e aí e aí tchau 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 tchau